E aí pessoal, eu sou Gessé e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês irão aprender a personalizar a URL do canal de um modo simples e fácil. Vamos ver assim? Beleza pessoal, primeiramente eu lhe pedi a vocês que visitem o canal, caso você já é inscrito, muito obrigado. Caso você não conheça, fique à vontade para conhecê-lo. Tem muitos vídeos bacanas, procuro estar caprichando na interface, dá o melhor de mim para vocês. Gosto sempre de estar ajudando com vídeos diversos, de games e tutoriais. Fique à vontade aí para explorar o conteúdo. Totalmente grátis. E é isso aí. Vamos então ao que interessa. Bom, você vai estar acessando, clicando no avatar do seu canal. Para você que não sabe, aqui nessa parte superior direita, clique nessa engrenagemzinha de configurações do YouTube. Na engrenagemzinha de configuração, você será direcionado para essa página. Você vai clicar aqui em avançadas, clique nessa opção avançadas. E aqui está configurações do canal. Aqui eu estou habilitado para estar personalizando a URL. Lembrando que você precisa, para estar modificando a sua URL, você precisa ter mais de 100 inscritos. Beleza? Então aqui, receber URL personalizado. Aqui ele me deu duas opções, no caso para o YouTube e para o G+. Caso você queira acrescentar mais alguma coisa, clique nessa segunda opção. Ele irá preservar a URL principal. Você pode estar acrescentando aí, vou dar um exemplo. Channel. Que é canal em inglês. Sei lá, no caso é um sufixo aqui, BR. Fique à vontade aí para estar escolhendo de acordo com a sua preferência. Eu vou estar deixando a primeira opção marcada mesmo, que eu gostei dessa URL aqui. Eu ia fazer desse jeito mesmo. Você vai estar marcando essa opção, concordando com o termo. Clico no botão para prosseguir e clique novamente para confirmar. Irá iniciar um processo. E aí está. A URL personalizada. Bem bacana. Fica mais legal para compartilhar e visual bacana. Vou estar aqui salvando como favoritos. Estou acessando o Chrome. Vou estar colocando ali para facilitar meu acesso ao canal. Bom pessoal, então é isso aí. Eu espero ter ajudado com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho. Ali embaixo. Ajude aí a divulgar o vídeo. Curtir também. Então até o próximo. Valeu. A A A A A A A Legenda por Sônia Ruberti